Olá, começamos agora o segundo bloco do Jornal da Câmara. Nós convidamos, e ele está aqui no estúdio, o vereador Marmute Cavalcante, que está aqui conosco para falar sobre diversos assuntos. Há quanto tempo, hein, vereador? Pandemia, a gente sem poder se encontrar, sem poder tirar máscaras. E aqui no estúdio, a gente teve que diminuir, então, o número de pessoas trabalhando. Então, os vereadores, a gente só pôde ver mesmo nas ruas, aqui no estúdio. Eu queria que o senhor já começasse falando sobre o desafio de 2021. Como é que foi para o senhor? O ano de 2021 foi um ano extremamente desafiador mesmo, né? Foi um ano que a gente teve que enfrentar ainda essa grande evolução da pandemia e ter que conciliar o trabalho social que a gente desenvolve nas comunidades com o trabalho parlamentar. Foi realmente, assim, muito desafiador. Mas foi um ano produtivo. A gente produziu muito aqui na Câmara. A gente desenvolveu muitos trabalhos, muitos projetos, que se transformaram em lei, que vem, com certeza, dando essa contribuição fantástica para a nossa sociedade, do que diz respeito à garantia de direitos, ampliação de direitos, promovendo cada vez mais o bem-estar e a qualidade de vida, né? E 2022 não tem sido diferente. É um ano que já começa aí também muito temeroso, porque a gente, de fato, não sabia como é que essa pandemia ia se comportar. Mas, para a nossa felicidade, os índices baixaram consideravelmente. É tanto que hoje estamos aqui no programa participando sem o uso da máscara. Isso é um momento novo, um momento de esperança, um momento realmente importante para que a gente crie esse ânimo de acreditar que dias melhores virão para a nossa sociedade, que é o que a gente busca no dia a dia aqui na Câmara e na vida parlamentar, na vida política como um todo. Não é desse mandato, e todas as vezes que o senhor esteve na Câmara Municipal de uma pessoa como vereador, o senhor trouxe as necessidades das pessoas com síndrome de Down. Quando a gente fala síndrome de Down, a gente sempre lembra das crianças. Existem muitos adultos com síndrome de Down, mas para eles chegarem até uma determinada idade e com uma certa independência, é preciso de estímulo, é preciso que os pais aceitem, estimulem, ajudem, e não só os pais, a família, a escola. Como é que está a sua bandeira da síndrome de Down nesse mandato? O senhor acha que já se evoluiu? O que é que precisa mais evoluir? Precisa evoluir muito ainda. A gente tem dado nossa contribuição aqui, apresentando muitos projetos nesse sentido. Tem leis já de nossa autoria em vigor na cidade, infelizmente muitas delas não colocadas em prática ainda, não sendo executadas, efetivadas ainda. O poder público ainda precisa entender que precisa fazer a sua parte, precisa promover a inclusão, a acessibilidade, o respeito, a garantia de direitos, a garantia de oportunidades. Infelizmente, a gente percebe que a pessoa com deficiência ainda está enfrentando um mundo ainda muito distante daquilo que é o ideal para ela. E aí, claro, a gente está aqui sempre chamando a atenção da sociedade, promovendo sessões especiais, audiências públicas, discutindo com os movimentos, discutindo com ativistas do movimento, com entidades que defendem que lutas são de e para a pessoa com deficiência, porque, na realidade, a gente tem uma bandeira de luta voltada para todas as pessoas com deficiência. Mas, claro, a gente tem, não há de se negar que a gente tem uma atenção mais especial, até porque eu sou pai de uma criança com síndrome de Down, e isso aflorou mais ainda a nossa responsabilidade, o nosso desejo de ver a pessoa com síndrome de Down sendo também respeitada. A gente vê, por exemplo, as pessoas autistas, as crianças autistas, têm tido uma atenção que eu acho louvável e parabeniza demais, não só os ativistas da luta, como também o poder público, que tem se demonstrado muito atencioso com relação ao respeito às pessoas autistas. A síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down, ainda estão buscando os seus espaços. E a gente, aqui como agente político, a gente tem buscado cada vez mais chamar a atenção do poder público para tratar com equidade, tratar com respeito, tratar com a valorização devida, que devem ter também o apoio e a assistência e a atenção que também devem ter as pessoas com síndrome de Down. Você tem um filho ou uma filha? É uma filha. Que idade ela tem? Ela tem cinco anos de idade, a Mariana é um amor de pessoa. Como é que o senhor vê Mariana com 30 anos, 20 anos de idade? Olha, a Mariana é muito abençoada porque, de certa forma, a gente tem uma certa condição de poder investir na questão do estímulo, nas terapias que são necessárias, na educação. Então, eu vejo Mariana lá na frente como uma pessoa que terá sua independência, que terá seu espaço, que buscará também, com a exemplo de tantas outras, de poder se formar, de poder trabalhar, de poder até constituir família. Por que não? Existem já situações... Vários casais, inclusive. Casais, com filhos, inclusive. E filhos normais. Então, eu vejo a Mariana buscando esse mundo independente. E, para isso, tanto eu como a minha esposa, a gente vem dando esse apoio total para que, de fato, ela possa ter esse mundo melhor para ela. Mas o que a gente fica de coração partido é quando a gente... Eu frequento muitas comunidades extremamente carentes, né? E eu vejo lá pais com crianças com síndrome de idade. Isso é de partir do coração. Eu vejo o quanto essas crianças estão sendo desassistidas. Aquele momento que é o momento mais adequado e propício para poder ser feita as estimulações, essas crianças não estão tendo. Não tem assistência. E, para você ter ideia, eu estive em Paraty, na comunidade de Quilombolas, e tem uma criança lá, a idade da minha criança, uma menina também. Até quando eu vi, abracei, assim... É como se estivesse abraçando a minha filha, sabe? Agora, recentemente, eu fui fazer uma ação humanitária lá, distribuindo alimentos. E eu, quando conheci a Kawane, eu fiquei extremamente emocionado. Porque eu vi a criança, não por culpa dos pais, porque os pais, de fato, vivem uma situação extremamente difícil. Mas sentei muito pela criança que está perdendo a oportunidade de poder ter a estimulação necessária. E, para você ter ideia, nem vaga nas escolas ela está conseguindo obter. Então, falta política pública. Totalmente. É por isso que eu digo, o poder público municipal e estadual precisa repensar as suas atitudes com relação à assistência à pessoa com síndrome de Down. E, para isso, a gente vai envidar todos os esforços para que essas crianças, essas pessoas tenham o respeito e a atenção merecida. Mariana, vamos falar, então, do Valentina Figueiredo? Vamos lá. O senhor surgiu como político lá no Valentina Figueiredo. Sempre traz pautas do Valentina Figueiredo. Já houve bastante conquistas? Olha, o Valentina é o meu berço, né? Eu, praticamente, nasci lá. O Valentina foi quem lá eu me formei, foi onde eu cresci, foi onde eu constitui família. Então, toda a minha história lá. E foi onde eu fui eleito vereador. E moro lá até hoje. E moro lá até hoje, com muito orgulho. O Valentina, eu desenvolvo um trabalho social há mais de 13 anos lá, através da ONG SICOF. Tem um trabalho espetacular, voltado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A gente tem pautado muitas ações no sentido de trazer benefícios para o bairro. E, assim, falar do Valentina, para mim, é encher meu coração de alegria. Porque, hoje, o Valentina é um dos bairros que mais cresce na cidade de uma pessoa. O Valentina não é mais aquele conjunto habitacional. É uma grande cidade hoje. O Valentina é onde todos os empreendedores, todos os investimentos imobiliários estão apontando para aquela região. Então, não tenho dúvida nenhuma de que o Valentina vai ser um dos maiores bairros da cidade de uma pessoa. Já é. Mas tem tudo para ser o maior bairro da cidade de uma pessoa. Porque tem um grande conglomerado de comunidades circunvizinhas, que a gente intitula como o Grande Valentina. Mas que, infelizmente, ainda falta muita coisa. E, também, infelizmente, o vereador não tem esse poder de executar a obra. Muitas vezes a pessoa diz assim, ah, minha rua não está calçada, eu não vou votar nele porque minha rua não está calçada, porque essa praça não tem a devida estrutura, porque aqui a gente não tem a iluminação, porque não consegue executar nem sequer as podas das árvores. Infelizmente, a gente pede, a gente faz os requerimentos, a gente chama a atenção do Poder Executivo. Mas, quando o Poder Executivo não quer fazer a sua parte, então o vereador não pode ser penalizado por isso. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas cometem essa injustiça, porque se criou essa cultura de que vereador é como se fosse o líder comunitário, aquele que está lá em busca de ir dialogando com o Poder Executivo para que se leve aquele benefício, mas que, de fato, muitas vezes o líder comunitário tem mais poder do que o vereador, porque, muitas vezes, o vereador não acompanha o prefeito. E o líder comunitário acompanha o prefeito politicamente. Então, o vereador é tratado, muitas vezes, porque você não é da base. Às vezes, até quem é da base ainda sofre, mas quando você não é da base, aí é que você sofre mesmo. Mas eu queria chamar a atenção, e até vou usar a tribuna para falar sobre isso, porque, por exemplo, recentemente eu tenho ligado para alguns secretários e tenho sentido uma resistência em poder atender até o telefone. E eu quero dizer para essas pessoas que são servidoras, que são funcionários públicos, que devem estar a serviço das pessoas, que o vereador, quando liga pedindo algo, ele não está pedindo para ele, está pedindo para a sociedade. Então, eu fui eleito com mais de 4 mil votos. Então, eu represento, a princípio, mais de 4 mil pessoas. Então, eu estou ligando, representando, é como se fosse 4.200 pessoas ligando para aquele secretário. Então, para evitar 4.200 ligações, foi eleito um vereador para poder estar lá, ele fazendo essas reivindicações. E a gente tem feito as reivindicações merecidas para a região. A gente tem, inclusive, agora recentemente, eu tenho tido uma audiência com o governador do estado para que a gente pudesse levar a Casa da Cidadania para lá. Estive em Brasília, tratando diretamente com o presidente nacional da Caixa Econômica para poder levar a agência da Caixa Econômica. Conseguimos a aprovação. Já é uma luta antiga, né? É uma luta antiga, você se recorda bem. Desde 2013, desde 2014, que essa agência está aprovada. Mas, por conta das crises econômicas, nacionais, por conta das crises políticas, houve um fechamento de agências em todo o Brasil, vale que não pôde ser diferente. E aí, de fato, mas a gente tem a agência aprovada. E agora eu tive a feliz notícia de que o contrato já foi assinado com o investidor, já tem o local definido e a agência está mais perto do que longe agora de ser concretizado esse sonho. A Casa da Cidadania, o governador se mostrou muito disponível em poder ajudar, está mandando uma equipe para ver a viabilidade, estudo diário, enfim. Mas também se mostrou muito, aceitou bem a nossa demanda. A gente já está com o tempo corrido, mas eu queria que o senhor falasse objetivamente. 2022 é ano de eleição. O senhor vai se candidatar? E como é que vai ficar o trabalho aqui na Câmara? Vai se ausentar ou continua? 2022. Eu vou enfrentar desafios. Eu sou um cara movido a desafios. E não tenho dúvida nenhuma que agora vai ser diferente. Vou para um desafio muito grande. Eu acho que o cenário nacional está precisando demais de uma renovação. A gente sentiu agora nessa pandemia o quanto os nossos representantes políticos não fizeram o seu papel, o seu dever de casa. Muitos simplesmente sumiram. E a população está muito atenta a tudo isso e disposta a fazer diferente. Eu digo isso porque eu tenho conversado com as pessoas e tenho sentido, eu tenho buscado entender o sentimento das pessoas do eleitor. Então, eu vou para essa disputa. Coloquei meu nome à disposição do Republicanos para lançar meu nome candidato a deputado federal. Vou para essa disputa. Acredito que Brasília, como eu disse, precisa dessa renovação, dessa oxigenação, porque sempre aquela coisa, sempre os mesmos personagens, sempre os mesmos atores. Muitas vezes o candidato, para ser eleito deputado federal, ele tem que ser filho do prefeito, ele tem que ser parente do governador, ele tem que ser filho do esposo de fulana, ou esposa de cicrana, ou então o federal de Bolsonaro, o federal de Lula, acabar com isso. Acho que é importante a gente quebrar esses tabus, esses paradigmas e colocar lá uma pessoa que, de fato, tem identidade com as pessoas. Por que não um federal que é do povo, que vem do povo, que entende, que conversa com o povo, que conhece a realidade das pessoas e das comunidades? Por que não? E João Pessoa precisa de uma representação forte lá em Brasília. Então, vamos colocar nosso nome e aí a gente vai contar com esse olhar criterioso, responsável dos nossos eleitores. E vai dar para continuar com o trabalho aqui? E claro, não tenha dúvida nenhuma. Participação das sessões? Vai, até porque já disputei outras eleições, inclusive para deputado estadual, e as sessões transcorreram de forma tranquila aqui, continuamos o trabalho, dando de conta do recado. Ok, então, boa sorte para o senhor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Outras vezes a gente convida mais, agora sem máscara. Exatamente. Eu que agradeço a atenção de sempre, sempre aqui à sua disposição. Obrigada, Feriano. Olha, o Jornal da Câmara é reprisado amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição. E aí A Câmara é reprisado amanhã. Legenda por Sônia Ruberti